Vamos dizer sem abuso, arte popular Só vou passar a parte lá menor, a parte que sobe pra cima e não Eu vou ver se eu passo ou não, acho que eu não passo não, não sei Um dia você diz pra mim que minha mãe me adora E não se interessa por ninguém lá fora Por armação, pressão Na cabeça de quem um dia Baguida chorando e você na calçada Eu do meu orgulho e você não diz nada Tanta gente do veneno e eu sem você Senta aqui, pensa bem, pode crer Que o amor é maior que tudo Do que eu e você, você e eu Sem abuso, sem abuso, sem abuso Se eu tô com você, sou de ninguém Eu sou o seu bem Sem abuso, sem abuso Sem abuso Se eu tô com você Sou de ninguém Sou o seu bem Tanta gente do veneno do mundo Quem a gente escolhe Tem uma série de vídeos aí que eu fiz várias escalas dessas músicas menores Sem abuso Sem abuso Sem abuso Sem abuso Você Tudo isso aqui eu mostrei Passo a passo, bem devagar Tá muito legal E do E Também escala do E Se eu tô com você Você que tá assistindo no YouTube Você tem esses vídeos na descrição Ou uma parte dos comentários Tem lá também esses vídeos de escala E você que tá assistindo no No Facebook Você tem acima Esses vídeos aí Dessas escalas Que eu passei Nessas escalas As escalas doido também E no Instagram Não tem como colocar Então você tem que procurar no YouTube Ou no Facebook É também mais fácil de colocar Escala Se você nunca vaga alguma coisa Procura aí Você encontra lá E tem meus custos também Fica no meio aqui Desacorte Tem meus custos também Os custos do Instagram O link da Bill tem um Você clica Ou abaixo do vídeo aqui Você vê um link na descrição Escrito Meus custos E aí vai Está lá No Facebook também Tá logo em cima Meus custos Dois pontos E o site embaixo O link você clica E aparece todos os meus custos Onde você pode Escolher o curso de escala De música simplificada De cadência Como você desenvolveu Essa opção Muito legal Muitos bônus Curso muito grande Ou curso iniciante também Que tem muita coisa E aí eu recomendo você Clicar e ter mais informações Valeu Tamo junto Clica Comenta Melhor dizendo Abaixo do vídeo Eu quero saber O que você está Achando Dessas videoaulas Eu fiquei um tempo Meio aposentado Por causa da coluna E aí estou me dedicando Ganhei um corpinho Estou fazendo uma fisioterapia E voltando aos poucos Para ter esse problema Que eu tenho mais de 10 anos Sentado Gravando, editando Gravando, editando Regravando os vídeos Gravando uma qualidade melhor E nunca acaba Nunca acaba Entrando, saindo E aí é complicado Mas estou voltando Estou voltando aos pouquinhos Em nome de Jesus A gente consegue chegar lá Fica com Deus Tamo junto Compartilha o vídeo Comenta De novo